Você sabe como funciona a escala de voo de um piloto de linha aérea? Não? Então vem que o Mamãe te conta! Sou Tati Mônico, pilota de Boeing 737, produtora do canal Mamãe Piloto E agora com essa nova série aqui vou mostrar meu dia a dia na aviação Vamos lá! Hoje meu voo aqui, minha apresentação é às 6h50 da manhã no aeroporto do Galeão Ou seja, hoje eu decolo daqui e volto aqui para o Galeão A etapa de hoje vai ser um bate e volta Fortaleza Me apresento às 6h50 da manhã e chego de volta às 15h30 Antigamente a gente tinha que se apresentar num D.O. Que a gente chama de despacho operacional Mas depois da pandemia a gente se encontra direto com a tripulação no avião Apresenta pelo celular mesmo E vai para o avião Então vamos lá! Passei aqui no raio-x e o portão do Fortaleza é o 40 Aí a gente chega até lá Passei aqui no raio-x e o portão do Fortaleza é o 4h50 da manhã no aeroporto do E essa aqui foi a rota que nós fizemos de ida do aeroporto do Galeão até Fortaleza Vou dar um zoom aqui para vocês verem Todos esses riscos aqui são aerovias A que a gente utilizou para ir para Fortaleza foi essa aqui A Upper Zulu Uno O voo de ida para Fortaleza estava com o ventinho de cauda fraquinho O componente de vento de cauda estava de 5 nós Durante o voo todo, né? A média E estava previsto na etapa de ida O voo de 2h54min Fomos um pouquinho mais rápidos Teve algumas provas diretas que foram utilizadas pelo controle E nós fizemos o voo com 2h48min E é legal, gente, quando puxa a rota aqui A gente passa até um pouco distante de Salvador Deixa eu ver aqui quantas milhas mais ou menos Cerca de 129, 130 milhas através de Salvador E passa mais pertinho aqui de Petrolina E essa aqui foi a rota do retorno Fortaleza-Galeão E fica bem parecido, né? Mas a aerovia que foi utilizada para o retorno Aqui, ó, gente Nesse quadradinho branco aqui É a Upper Zulu 29 A aerovia que mais ficou nela, né? De retorno Passamos aqui também no Través de Salvador Só que agora 158 milhas do Través de Salvador Petrolina aqui Bem pertinho também O tempo de voo previsto para o retorno Estava de 3h em 1min Mas nós fizemos em 2h55min Aqui o voo de retorno Vocês perceberam a diferença do tempo de voo Entre a ida e a volta? Na ida para Fortaleza Vento de cauda Fizemos em 2h48 Na volta O vento estava de proa Fizemos em 2h55min Ou seja O vento de proa Ele vai reduzir a velocidade do avião Em relação ao solo E aqui a chegada do Galeão Então é isso, gente Aeronave entregue Agora eu vou para casa Tenho um chãozinho ainda Moro a 45km daqui Aeroporto do Galeão E amanhã Apresentação às 7h15 Lá no Santos Dumont Para 4 etapinhas Então Simbora descansar Obrigado E amanhã